Amor, eu preciso começar esses votos pedindo perdão, perdão porque eu quebrei uma promessa que eu te fiz, quando eu te pedi em casamento eu prometi que eu ia casar uma vez só na vida e aqui estamos nós, casando pela segunda vez eu me lembro quando a gente se conheceu, você era amiga de um amigo nossa primeira conversa deve ter durado umas 4 horas você tinha trabalho de faculdade para entregar e me deu boa noite boa noite Monique, mas por dentro não vai não você disse, adiciona lá no Instagram Monique Ribeiro e aí você não era mais a amiga de um amigo, agora você era Monique, Monique Ribeiro, Monique Cucá meu bem, finalmente chegou o dia de festejarmos o nosso amor amor esse que conforme vivemos o nosso dia a dia se fortalece e multiplica lembra que planejamos o nosso casamento na nossa primeira conversa? ai como tão incrível conhecer o homem da minha vida aquele dia aquela conversa revelava como já éramos um do outro e foi assim que eu me tornei sua desde que não nos conhecemos você tem uma coisa única que eu não consigo explicar muito bem mas que me cativa amor, você é assim você é intensa, mas de um jeito doce é como se fosse uma tempestade embalada em uma brisa suave completamente apaixonante há dois anos atrás você era amigo de um amigo que virou Ani e depois virou o meu amor então eu te pedi pra casar comigo e você aceitou e agora você não é mais Ani e não é só mais o meu amor agora você é Monique Ribeiro Verga de Carvalho Monique com K nesses dois anos morando com você eu aprendi que o amor está muito mais perto do perdão de cada dia da pipoca com Doritos do que das borboletas no estômago você me ensinou que o amor está no nosso ordinário no nosso dia a dia sonhando e crescendo juntos preciso citar aqui algumas coisas pelas quais sou imensamente grata sou grata pela sua compaixão diária por me enxergar através das minhas falhas por todos os ensinamentos de vida e pelo dia mais importante de todos que aconteceu em uma conveniência de poste de gasolina quando você me apresentou o Deus que fez carne me falando do lindo, absoluto e imutável amor de Jesus por nós e hoje me sinto honrada em enxergar esse mesmo amor através dos seus olhos azuis mais lindos e profundos do mundo você me faz querer ser uma pessoa melhor um marido melhor tudo para estar com você e acompanhar os sonhos de Deus que Deus tem para você e para estar lá para tudo o que você precisa e é isso que eu te prometo agora na presença de todos aqui antes eu era só eu com os meus projetos e meus sonhos e agora eu abri mão deles para sonhar os nossos sonhos o amor é assim, é paradoxal ao mesmo tempo que ele te diminui ele também te agiganta hoje somos um cordão de três dobras e você é a melhor esposa que eu poderia ter eu te amo muito hoje e todos os dias de nossas vidas eu quero ser a sua morada o seu aconchego a sua paz a sua melhor amiga e daqui a 50 anos ser a sua velhinha botocada e você é o meu velhinho jogador de xadrez pai e avô e um homem que transbordará a sabedoria e amor em nossa família a sua velha Legenda Adriana Zanotto